Tudo bem? Nesse vídeo, quero responder algumas perguntas nos comentários que fizeram ali daquele vídeo que eu coloquei como título Mil Razões para Você Não Ter Uma Roçadeira Quatro Tempos. Vou explicar para você. O vídeo teve uma repercussão bem avançada já e como eu já tinha feito vários vídeos no canal há muitos anos atrás sobre a roçadeira Quatro Tempos, assim que eu conheci, comecei a usar, gostei. Ela não é uma roçadeira ruim, é uma roçadeira boa. Só porque o que torna uma roçadeira boa ou melhor ainda não é só a questão de você funcionar ela e ela fazer o serviço. Então são vários fatores que tornam uma coisa boa. E eu não tenho como hábito, aqui no meu canal, apagar um vídeo porque algo mudou ali na frente. Por exemplo, bom, antes eu quero me apresentar que talvez você está assistindo esse vídeo aqui no canal Sítio Terra Viva, caindo de paraquedas. Eu estou aqui no canal desde 2017, nós temos quase 200 mil seguidores, fazendeiros, chacareiros, apaixonados por essa área e se você caiu aqui agora eu quero te convidar para inscrever no canal. Tenho várias promoções aqui, entre elas curso de mecânico, enroçadeiras, motosserra, perfurador de solo. Tenho várias promoções aqui de máquinas. Tem dia que eu coloco máquina aqui com preço lá embaixo, né? Promoção de hoje, promoção por uma hora, promoção só para hoje, promoção da semana. Então, você se inscreve no canal e deixa o sino acionado. Você que mexe na agricultura ou é apaixonado por esse meio, até mesmo essas explicações que eu vou passar para você nesse vídeo aqui, tem gente que nem é da agricultura, mas gosta do raciocínio, gosta da forma da gente ver as coisas, gosta pelo ângulo que a gente explica as coisas com mais facilidade, com sinceridade para você entender. Tem gente que vai seguir o meu canal somente por esse vídeo aqui, porque vai gostar das minhas explicações aqui. E assim, cada um fala daquilo que conhece. Só que, já entrando no assunto das roçadeiras quatro tempos e também falando de alguns outros detalhes, alguns outros vídeos meus que tem no canal, eu já entro aqui no assunto com você agora. O que é mais recente é o vídeo da roçadeira quatro tempos que eu coloquei com o título Mil Razões para Você Não Comprar Uma Roçadeira Quatro Tempos. Só que eu já vendi a roçadeira quatro tempos e, inclusive, eu ainda vendo, ainda tenho. Eu ainda tenho algumas no estoque, você entendeu? Mas por que gravar esse vídeo assim com o meu canal? É para passar para você tudo que eu aprendo. Você está entendendo? E desde já eu quero falar para você que ninguém sabe tudo. Ninguém é o dono de toda razão. Sobre a roçadeira quatro tempos. Eu recebi um comentário lá que dizia assim, mas não é bem assim que você fala em outros vídeos. Amigo, assunto é bem. Você tem que entender o contexto da palavra, o que eu estou falando e qual foi o meu resumo lá no final. Eu apresentei mil razões para você não ter uma roçadeira quatro tempos. Quando a gente fala mil razões para você não ter tal coisa, isso significa todas as razões para você não ter tal coisa. Não é que tem mil razões para você não comprar uma roçadeira dessa. Entendeu? Lá no desenho do Kiko Malchaves, a dona Florinda fala para o Kiko, não é para você ir para a rua não. Ele falou, por quê? Por que não? Ela foi explicando, né? Explicou três vezes, aí, mas por que não mãe? Por qual razão? Ela falou, por mil razões. Ela falou, então fala, bora mãe. A senhora falou três razões, falta 997, fala as outras. É só para quem não tem noção, por exemplo, lá é uma comédia, só para quem não tem noção que não vai entender o título. Mil razões significa todas as razões para você não comprar uma roçadeira quatro tempos. Porém, lá no finalzinho do vídeo eu falei, mas se você percebe que pode superar todas essas razões, você pode comprar. Inclusive, você que está assistindo a minha fala aqui agora e não conhece esse vídeo que eu falei das mil razões para não ter uma roçadeira quatro tempos, você entra agora na descrição desse vídeo e eu quero deixar ele para você assistir. Nunca vou apagar ele, nunca vou apagar também. Vamos sair um pouquinho aqui da roçadeira quatro tempos. Uma certa vez, quando eu estava entrando no mercado de vendas de máquinas, eu passei a conhecer muitas máquinas. Nessa certa vez, começou a sair aí uma roçadeira costal, também uma roçadeira lateral, 58 cilindradas na época. E eu não indiquei essa máquina para ninguém, só que passou dois anos eu já estava vendendo ela. Eu vou te explicar o porquê. E até hoje eu não tiro os vídeos do canal. Quando eu falei que as 58 cilindradas não era uma máquina boa de comprar, nessa época, o cano dela era um pouquinho mais grosso. Ela tinha um sistema ali de tambor, de embrenhagem, umas outras coisas, eu ouvi, que não era compatível com as máquinas da atualidade, então ela era descartável e você não encontrava a peça dela. Só que depois o meu vídeo foi editado, ele foi cortado um trechinho, mandaram lá para os chinesinhos, eles entenderam o recado e começaram a fazer as 58 cilindradas com cano de 26 milímetros, que é bem padronizada das outras e etc e tal. E hoje ela tem tudo que as outras têm, do mesmo jeito que as outras têm e é fácil encontrar peça. Essa hoje eu indico ela e prova disso dois anos depois eu já estava vendendo ela. Outro detalhe aqui, outro detalhe aqui para você agora, de vídeos que eu não tiro do canal. Hoje eu só uso o óleo Dois Tempos da marca Steele ou mesmo o Castrol Dois Tempos sem ser da marca Steele. Estou falando Steele para você entender aqui, por quê? Mas você tem vários vídeos indicando usar o óleo Lubrax. Na época eu vivia só lá no óleo Lubrax, mas quando eu conheci o óleo Dois Tempos da Steele, que se usa 20 ml por litro e que ele é um óleo que ele tem melhor penetração ali na gasolina de lubrificação para esfriar o motor ali, para manter a temperatura do motor, no caso, para lubrificar as peças e tudo. Eu fui pesquisando. Eu gosto dele, eu indico ele. Então alguém pega uma parte de um vídeo meu lá antigo, corta um trechinho e coloca lá, motor Dois Tempos se coloca 40 ml por litro. Aí ele vai no outro vídeo meu e pega eu mesmo falando, motor Dois Tempos se coloca 20 ml por litro. Aí ele não explica direito ou não vê o vídeo todo, aí vai pagar mico. Entendeu? Vai pagar mico. Entenda, raciocine bem para poder você entender as coisas porque você pode dar bobeira, entendeu? Deixar passar uma coisa que é boa para você, por não olhar e tirar as suas conclusões antes de ver todo o conteúdo, todo o contexto da situação. Então uma roçadeira quatro tempos, a partida dela é maneirinha, ela tem uma força até boa, ela é mais fácil de pegar, porém uma roçadeira quatro tempos, eu já falei no outro vídeo. vídeo, eu vou deixar o link aqui, dos problemas, vai lá, eu vou deixar o link aqui no vídeo, você vai assistir, que é bem grande o outro vídeo. Então, a verdade ela é progressiva, quando você não se conhece todas as coisas, só porque você usa aquilo, você não pode dizer que aquilo é o melhor. você está entendendo naquele momento que aquilo é bom para você. Por exemplo, hoje eu não uso mais o Lubrax, eu uso o da Steel, fabricado pela Castrol, ou mesmo só o Dois Tempos da Castrol, que não tem a marca Steel, eu uso ele, o óleo Dois Tempos, mas amanhã eu posso estar usando o outro. Eu não vivo de realidade, a realidade do momento, o meu momento hoje é esse óleo Castrol Dois Tempos, que eu uso 20 ml, esforço de gasolina, mas o meu momento amanhã pode ser outro. A verdade ela é progressiva, progressiva. Os crentes do passado, muito antigamente, fumavam, não tinham esse conhecimento que cigarro faz mal para a saúde, eles pitavam. Muitos crentes do passado comiam coisa imunda, coisa que não é de comer, entendeu? E hoje a situação é bem diferente. Em todos os aspectos da nossa vida, em todos os aspectos a gente tem crescimento progressivo, evolucivo, evolução, entendeu? O mundo não para. Para que esse vídeo, Anilson, aqui explicando? Explicar para você que não estacione em uma coisa usando aquilo como tradição, só aquilo. Nem no alimento, nem na máquina que você compra, você entendeu? Nem em religião, nem em nada você pode, e está aí só em tradição, nem em política. E o que é que é ir mais longe? Até time de futebol, meu amigo, se você for apaixonado em um time, e o seu coração pender para o outro lado, você pode ir, não tem problema. Não tem problema. O que a gente tem que ser é honesto com as palavras, não falar mentira, você está entendendo? O nosso canal aqui é para isso. A agricultura do passado era de uma forma, e hoje ela está de maneira tão diferente, produz pior, não, produz muito melhor, muito melhor, entendeu? Antigamente, ou até hoje em algumas regiões, se colocam até 10 vacas por alqueiro de terra, 15 vacas por alqueiro de terra, e tem fazendeiro aí que tem duas vacas em um alqueiro de terra, e ela ainda passa fome, porque ele estacionou, ele parou na tradição da época dele, e ele nunca quis sair daquela época. Você tem que ler, você tem que assistir vídeos, você tem que pesquisar de onde é aquela fonte, quem está falando, o que ele é, está vendo esse vídeo aqui meu? Puxa todos os vídeos meus, vai conhecendo a minha história aí, para você ver se é digno de acreditar ou não, talvez não seja. Então, é isso aí. Você gostou desse vídeo? Você gostou desses detalhes aqui que eu venho passando para você? Comente aí! E baseado no seu comentário, eu posso até fazer outro vídeo. O que a gente faz aqui nesse canal? Tudo que a gente aprende sobre a agricultura, a gente passa para você aqui. E aonde é que você aprende? Lendo, assistindo vídeos, olhando seus comentários aqui, tem comentário de pessoas aqui, que eu falo, maravilha, matei a charada, vou pegar para mim, vou colocar em prática. Comentário de pessoas inteligentes mesmo, que escrevam aqui no meu canal, acionam o sino, e já fica sabendo até a hora que eu vou lançar um vídeo, está lá para assistir, e vai e comenta. Tem muitas pessoas aqui que acham que eu não sei o nome dele, o que ele faz lá, mas eu pesquiso tudo aqui. Eu aprendo muito aqui nesse canal também, e aquilo que eu aprendo com um camarada lá nos Estados Unidos, eu vou e mostro aqui e já ensino para um outro que está lá pertinho dos Estados Unidos, ali no México mesmo. O mundo hoje é assim. O que a gente faz nesse canal? Aprender para poder compartilhar. Aprender para poder ensinar. Então a gente pesquisa muito, e a gente está aqui para isso. Um forte abraço. Quer comprar uma roçadeira boa, top de linha? Vou deixar nosso contato aqui, entra na descrição do vídeo. Quer fazer um curso? Vou deixar nosso contato aqui. Você quer fazer uma pesquisa? Você quer bater um papo comigo? Para falar assim, eu quero sugar o seu conhecimento um pouquinho, para poder eu fazer a minha escolha correta. Numa chacra, ou numa fazenda, ou numa máquina. Eu faço essa consultoria para você, sim, aqui. Cobro barato para fazer isso. Pode entrar em contato com a gente aqui. Ou você quer comprar da gente aqui uma máquina? Vai comprar da gente? Pode entrar em contato que a gente passa para você sem cobrar nada. É simplesmente assim. Quer fazer uma consultoria porque você comprou sua roçadeira lá no Mercado Livre e você não tem nenhum tipo de assistência, nem para te ajudar a montar ela e nem nada? Agora, se comprar de mim, faço tudo gratuitamente isso. Se não comprou de mim, pode ligar que eu faço um preço barato para você e a gente faz uma chamada de vídeo ali, meia hora, uma hora, eu te passo todos os macetes. O nosso canal aqui é para isso. Espero ter esclarecido algo sobre aquele vídeo que começou a ganhar umas polêmicas aí. E é isso aí, canal é para estar sempre gravando vídeos. Gravou aqui, louvão, você vem aqui e grava outro. É conteúdo. Então, pode deixar o seu comentário aqui que é através do seu comentário que eu tenho conteúdo para fazer um vídeo amanhã. Falou? Forte abraço e até o próximo vídeo.